Bom dia, boa tarde ou boa noite. Independente da hora que chegamos ao seu lar, nós trazemos ao seu lar agora o programa Cânticos de Sião. Esse programa é patrocinado pelo Ministério Boas Novas Internacionais. Nós estamos muito felizes em chegar ao seu lar e saber que você está abrindo as suas portas para que nós possamos entrar, trazendo esse programa de paz, de alegria, de felicidade ao seu coração. E hoje é o início do nosso programa. Apesar que nós tivemos muitos programas anos atrás, agora iniciamos uma nova carreira, uma nova jornada novamente. E espero que você esteja com o seu coração aberto, com o seu lar aberto, para receber essa mensagem de paz, de amor, de alegria e de salvação que chega ao seu lar neste dia de hoje. É verdade. Nós estamos muito felizes por estarmos aqui com você. Você vai ter momentos especiais, momento com Deus, porque é uma aproximação quando nós chegamos a falar de Deus ao seu coração. Esse é um programa abençoado e você será abençoado por Deus. Nós temos muita alegria de entrar ao seu lar. Nós vamos ouvir também a missionária Miriam Camaro com cânticos, com mensagens, com palavra de Deus. Vivemos uns dias tão difíceis, dias finais das profecias bíblicas. Vemos que nós estamos vivendo os momentos finais e a palavra de Deus está se cumprindo a cada dia. E nós estamos aqui para lhe transmitir e avisar você que Jesus, o Mestre, o Rei dos Reis, está voltando. Amém. A palavra de Deus nos diz em São João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é por isso que nós estamos aqui hoje para lhe dizer que existe uma vida depois dessa vida, uma vida eterna com Deus. E é por isso que nós temos que caminhar aqui nessa jornada, enquanto podemos, enquanto temos fôlego de vida, e anunciar que Jesus está voltando, que Ele é o Salvador e que Ele um dia voltará para buscar o Seu povo. É verdade. E é por isso que nós estamos contentes de louvar o Senhor e de trazer a você a mensagem da salvação. Amém. E nós vivemos nesses últimos dias, sabe por que nós dizemos últimos dias? Porque o Livro de Deus, a Bíblia Sagrada, está se cumprindo. Nós nunca vivemos na história como estamos vivendo agora. Na sociedade, politicamente, religiosamente, em todo sentido da vida humana. Os grandes acontecimentos proféticos estão acontecendo agora. Então, é importante nós estarmos preparados e preparar o seu coração e olhar que Jesus Cristo, o Rei dos Reis, está voltando a este mundo para levar um povo desta terra. Amém. E agora eu peço que você abra o seu coração, dilate a sua alma e sinta a paz que Cristo pode dar ao seu coração. Eu irei louvar o Senhor com o hino que tem por título Igreja Redimida. E eu costumo dizer que este hino é o amém da igreja no céu, porque um dia nós iremos entrar nas bodas do Cordeiro, nos céus, juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Ele irá voltar para buscar a sua igreja. E eu irei louvar o Senhor com este hino, exatamente, Miriam Camargo, esta que vos fala, irmã cantora Miriam Camargo, que vos fala que irá louvar o Senhor. E não, trazendo a você essa mensagem linda, preste atenção neste hino. Este hino tem uma mensagem muito linda para você. Se você prestar atenção, você vai ver que Deus vai entrar no seu coração, trabalhar no seu coração. E se você tiver um vazio dentro do seu coração, este vazio vai ser...